O Antônio Luiz chega agora com as oportunidades de emprego direto da Casa do Trabalhador porque são muitas oportunidades para essa terça-feira, hein, Totó? Bom dia para você. Olá, Ana. Bom dia mais uma vez. Estamos aqui direto da Casa do Trabalhador que hoje, nessa terça-feira, está oferecendo 102 vagas. É, bastante vagas aqui. Mas, como disse a nossa entrevistada, precisa de ter qualificação, né? Tem vagas aqui para açougueiro, para assistente de vendas, para auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção. Tem também vaga para torneiro mecânico. Olha, vaga aqui para costureira. Quatro vagas, inclusive. Vagas também para faxineiro, para mecânico de manutenção, também para motorista de carro de passeio. Aliás, isso aqui são 15 vagas que estão sendo oferecidas. Operador de caixa também, operador de empilhadeira. Vagas também para repositor em supermercados. São seis vagas sendo oferecidas para repositor em supermercados. Servente de obras, soldador. Também vagas para trabalhador na extração florestal. São duas vagas. E tudo que você precisa fazer é ter o aplicativo MS Contrata Mais e fazer o seu agendamento através desse aplicativo. Você chega aqui, não vai enfrentar a fila, porque já vai estar agendado a sua entrevista. Aliás, pela manhã aqui, todo mundo recebe até um cafezinho muito gostoso que eu acabei de provar aqui. A Casa do Trabalhador fica aberta até às 11 da manhã, na parte da manhã, e depois até às 5 da tarde. Fica aqui na Munir Tomé 86, bem aqui no centro da cidade. E não se esqueça, sempre é bom lembrar disso, de trazer os seus documentos. RG, CPF e a carteira de trabalho. Quer tirar alguma dúvida? É só usar o WhatsApp 33201372. E vamos lá. De repente você vai começar a entrar no mercado de trabalho, ou mesmo trocar de emprego aqui na Casa do Trabalhador. Ah, né?